A raiva, o ódio, às vezes podem ser libertadores. Antes de tudo ele era a alma daquela mansão, daquela imensão. Parece dez vezes maior simbora. Tem que ser aquele novo na cidade. Ele vem agindo ao bom tempo. Eu venho investigando. Ele adota padrões. Do espantalho vem vários padrões. E tem matado capungas de grandes variadas de cota. Tentando desviar a atenção da polícia. Você não é um herói. Eu salvei a sua vida. Saia dessa vida garoto. Não tem mais. Não tem mais. Eu e o garoto. Vamos brincar. A Gota não é uma cidade mais. Realmente. Não existem heróis em Gota. Se atarás. Basta não tiver. 去了. Estou naidade.